Meu amigo, que beleza? Aqui é Marcos de Rosa e seja então muito bem-vindo a esse episódio final dessa série que foi o Mistério Especial de Halloween. E hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que o famoso, o triste, o terrível Clube dos 27. Curte o vídeo porque tá bem legal. Bora! Marcos de Rosa apresenta Mistério Cara, tem uma lista enorme de músicos de sucesso que morreram aos 27 anos de idade, de uma maneira às vezes misteriosa e outras vezes muito, muito especial, muito triste. Então eu vou contar um pouquinho, eu vou te falar um pouco, eu resumi um monte cara, porque eu tirei um monte de gente da lista, tinha muito mais gente nessa lista. Mas vamos lá então ao especial do Clube dos 27 e, cara, vê o vídeo até o fim porque eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer, hein? Bora! Partiu Mistérios! Cara, peraí, 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 tu tá realmente gostando desse vídeo? Se tu tá gostando desse vídeo, clica aqui no like agora! Bora ajudar o canal? Então, pra começar essa lista, vamos lá com o Brian Jones, que morreu em 3 de julho de 1969, afogado numa piscina. Na certidão de óbito, a morte diz que foi acidental. O Brian Jones, ele é um músico, era um músico multi-instrumentista e um dos membros fundadores do Rolling Stones. Que tal esse tal de Jimi Hendrix? Pois é, em 18 de setembro de 1970, a necrópsia mostrou que ele foi asfixiado pelo próprio vômito, depois de uma combinação de vinho com pílulas para dormir. O Hendrix, tu sabe, ele é o guitarrista, compositor e líder das bandas de Jimi Hendrix Experience e Band of Gibses. Janice Joplin, 4 de outubro de 1970, também aos 27 anos, morreu de overdose de heroína e álcool. Ela era a vocalista principal e compositora das bandas Big Brother and the Holding Company, The Cosmic Blues Band and The Full Tilt Boogie Band. Jim Morrison, aos 27 anos, no 3 de julho de 1971. A causa da morte foi listada como insuficiência cardíaca, mas não foi realizada a necrópsia. Jim Morrison era o vocalista e principal compositor da banda The Doors. Jean-Michel Bastiat, 12 de agosto de 1988, overdose de speedball, ele era um pintor e grafiteiro que formou a banda Grey. Tem o tal de Kurt Cobain, 5 de abril de 1994, motivos desconhecidos. O atestado de óbito diz que foi suicídio por arma de fogo. Kurt Cobain era só membro, fundador, guitarrista e compositor da banda Nirvana. Amy Winehouse, 23 de julho de 2011. Intoxicação alcoólica, cantora e compositora britânica, extremamente famosa em todo o mundo. Foi chocante o fato, a notícia da sua morte, aos 27 anos. Robert Johnson, 16 de agosto de 1938. Pneumonia, dizem. Músico de blues que a gente já falou dele aqui nessa série especial de Halloween. Liz Harvey, 3 de maio de 1972. Eletrocutado ao tocar o microfone com os pés molhados. Guitarrista do Stone the Krause. Ron Pigpen McKiernan, não sei se é assim que o pronuncia. Oito de março de 1973. Hemorragia gastrointestinal em decorrência de alcoolismo. Tecladista e vocalista da banda The Grateful Dead. Pete Hamm, 12 de abril de 1975. Suicídio por enforcamento. Tecladista e guitarrista da banda Badfinger. Helmut Kullin, 3 de maio de 1977. Envenenamento por monóxido de carbono. Baixista do Triumvirat. Jacob Miller, 23 de março de 1980. Acidente automobilístico. Vocalista do Inner Circle. André Frederick Pretorius, 13 de outubro de 1988. Overdose de heroína, guitarrista sul-africano. E um dos fundadores da banda de punk rock brasiliense Aborto Elétrico. Tu sabe quem tava nesse Aborto Elétrico? Escreve aqui se tu sabe. Pete the Freitas, 14 de junho de 1989. Acidente de motocicleta. Ele era o baterista do Echo and the Bunny Man. Kristen Pfaff, 16 de junho de 1984. Overdose acidental de heroína. Baixista do Hole. Anton Yelchin, 19 de junho de 2016. Acidente de carro. Ator de Star Trek. Guitarrista da banda Hammerheads. E Benjamin Koff, não sei como se fala. 12 de junho de 2020. Suicídio. Neto do Elvis Presley. E aí, cara? Eu tenho uma pergunta pra te fazer, que é o seguinte. Eu já tô com 50 anos. Mas, e tu? Já fez 27? Já passou? Cuidado! É isso, cara. Espero que você tenha curtido essa série de vídeos. É brincadeira. Daqui do final, se tu curtiu, cara, não esquece de deixar o teu like, que é super importante pro canal. E te vejo na próxima série especial. Se tem alguma sugestão de alguma data comemorativa, manda aí que de repente a gente faz. Valeu! Super abraço! Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Guitarra desde o começo. O primeiro passo para se tornar o herói da guitarra. Clique já no link. Clique já no link. Obrigado.